O programa de EAD é, na verdade, uma questão da expansão do ensino. É a universidade se estendendo às comunidades que não têm acesso ao ensino tradicional e que, melhor, vão experimentar uma forma nova de aprendizado e de convivência com esse modelo. A comunidade é chamada, portanto, a participar da construção desse modelo junto com a própria universidade. É cada vez mais a universidade chegando ao povo, chegando à comunidade. É a universidade deixando o grupo mais fechado. Desde a sua origem, a universidade tinha um caráter elitista. E hoje, quando a universidade se abre em polos, ou quando ela se abre para uma comunidade que não pode estar em um determinado local, ela aproveita a tecnologia para democratizar o acesso ao ensino. Do ponto de vista da faculdade de Direito, isso significa mostrar à comunidade o nosso trabalho numa dimensão social. Porque as pessoas veem a faculdade de Direito como produção de conhecimento individual, de indivíduo para indivíduo. A figura do advogado que atende o cliente. E aqui nós queremos mostrar a faculdade de Direito discutindo uma questão tão relevante para a sociedade como um todo, que é a questão da segurança. Do ponto de vista da universidade, ela se aprimorará com esse modelo de curso ao receber as inúmeras contribuições de pesquisadores, de estudantes e da comunidade. Eu digo que a administração, ela é hoje dialógica, no sentido de que ela dialoga com a comunidade para construir a matéria-prima do que ela deve produzir. O nosso objetivo era, na verdade, despertar a comunidade para a questão da segurança pública, que é um problema que todos nós percebemos e que nos afeta diariamente. E nós precisamos construir ferramentas que possam equacionar a segurança pública fora dos limites do aparelho policial. Pensar a segurança pública como uma questão da cidadania, pensar a segurança pública como uma questão da educação, pensar a segurança pública como uma questão da integração familiar, ou seja, trazer para a comunidade, construir junto com a comunidade, um novo conceito de segurança pública, que nos libere dessa carga alta de violência que nós vivemos. Esse curso é voltado, sobretudo, para pesquisadores. Nós queremos recrutar jovens, e quando eu digo jovens, eu digo jovens de mente jovem, jovens de qualquer idade, que tenham o espírito aberto para perceber que segurança pública não é algo relativo ao aparato policial, que segurança pública é antes prevenção da violência do que repressão dela, de que alguém que queira, experimentalmente, demonstrar modelos novos de construir a paz, de demonstrar, na verdade, formas de convivência pacífica, experimentos e catalogar bancos de dados, de experiências que deram certo, ou que possam dar certo, na contribuição de uma sociedade mais pacífica. Nós não queremos a ausência de doença como prova de saúde, mas nós queremos o bem-estar social da população, é esse que vai gerar a segurança. O curso deverá ser operacionalizado, sobretudo, muito à base de pesquisa, de experimentos nacionais e internacionais. Por exemplo, a Colômbia, que era um país marcado pelo tráfico de drogas, conseguiu reduzir sensivelmente a violência em Bogotá, e hoje se consegue andar nas noites de Bogotá sem os problemas que normalmente nós temos em Salvador. Então, trazer experimentos reais, trazer situações concretas, onde nós possamos afetar a questão da paz, a questão da violência, há fenômenos que às vezes não são percebidos. Por exemplo, o estresse que as comunidades geram, isso não entra nas estatísticas policiais. Pensar uma segurança fora do modelo policial. A busca da construção da paz duradoura. Há paz que se mostra em vários estágios. Você tem, na verdade, uma violência internacional, e nós temos o célebre conflito entre árabes e israelenses, os conflitos na Síria, até a violência doméstica. Então, mas criar não uma violência que seja reprimida, mas uma paz construída que permita evitar a violência, ou seja, atacar a questão da violência pela raiz, evitar que a violência ocorra, ou minimizar as possibilidades de violência, ao invés de podar e de retirar a folha. Nós queremos arrancar a raiz da violência. Eu quero agradecer essa oportunidade de estarmos divulgando uma proposta que nós consideramos nova, porque repensa a questão da segurança, pensando pelo seu oposto, que é a paz. Pensando pelo seu oposto, que é a integração das pessoas e levar a discussão da segurança para outros setores onde, tradicionalmente, ela não é discutida. Legenda Adriana Zanotto